É neste sábado, aqui no Açari Clube de Campos de Votoporanga, a grande final do oitavo torneio de futebol de verão Açari Polisporte. Chegaram a final as equipes do Bet News Fabinho Pintura e a equipe do Espetinho do Ortiz. A equipe do Bet News jogou três jogos, venceu dois e empatou um, marcou seis gols e sofreu três. Já a equipe do Espetinho do Ortiz jogou três, venceu um e empatou dois e marcou seis gols e sofreu três. Os artilheiros do Espetinho do Ortiz são Fabianinho e Pé de Frango com dois gols. Já o artilheiro do Bet News e artilheiro do campeonato é a Pedrinho com cinco gols. A nossa equipe de reportagem falou com Leandro, mais conhecido como Pé de Frango, um dos artilheiros da equipe do Espetinho do Ortiz, que falou da sua expectativa para este jogo. A expectativa é a melhor possível, fizemos três jogos, acho que foi o que a gente fez, ganhamos um no tempo normal e dois foram para os pênaltis. Fizemos o nosso dever para chegar nessa final, né? E espero também agora ser campeão, consagrar campeão lá, que a gente tem um ótimo jogador, jogadores conhecidos, como o Anderson Pedra, que defendeu o Clube Grande, o Fabianinho, o Negão, que foi ex-goleiro da Voto Poranguense, que está no time, né? Então tem bastante atletas ali, bem conhecido ali, foi tudo montado no sorteio, que foi caindo no sorteio e caiu no time do Espetinho do Ortiz. Pelo lado do Bet News, Fabinho Pinturas, o treinador Fábio fala da dificuldade que vai encontrar nessa partida. Jogo muito difícil, duas equipes muito fortes, rápidas, a equipe deles, vários jogadores que já tiveram bagagens, vamos dizer assim, no futebol, e a nossa equipe, cara, é guerreira, time de bastante marcação, conseguimos enquadrar um esquema de jogo que graças a Deus deu sorte. No primeiro jogo tivemos azar de perder nos pênaltis, tivemos a sorte de voltar no sorteio e graças a Deus conseguimos mais duas vitórias aí, estamos na final. O presidente Rogério Marques Fernandes ressalta da importância do campeonato para os associados e convida a todos para esta grande festa. Mais uma vez agradecendo a participação da emissora, é com muito prazer que a gente inicie aqui os trabalhos para 2022. Esse é o oitavo torneio de verão, polisporte, né? Foram dez equipes, a qual eu cumprimento todas, né? Pela participação, mas principalmente as duas finalistas, que é Bet News, Fabinho Pinturas e a equipe dos Espetinhos Ortiz. O gol é a paixão nacional, né? E aqui no Açare Clube de Campo não é diferente. É um torneio já tradicional, em que ele pega associados de várias idades, isso que é importante, né? A partir dos 16 anos e não tem limite de idade para participar. Então, acho que essa integração dos jovens com os mais experientes, né? É o que faz esse glamour desse torneio. Aproveitando então essa oportunidade, a gente convida todos os nossos associados para estarem presentes aqui às 15h30, nesse sábado, né? Essa grande final. Mais uma vez, Bet News, Fabinho Pinturas, contra a equipe dos Espetinhos Ortiz. Bet News, Fabinho Pinturas, contra a equipe dos Espetinhos, 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 contra a equipe dos